Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouquinho diferenciado mais uma vez pra vocês. Como eu postei lá na comunidade ontem, eu tô com bastante vontade de tá gravando aí alguns vídeos de Valorant, eu tô gostando bastante das skins daqui, eu acho que tem muita gente gostando também. E tem várias opções aí pra mostrar, não é a mesma coisa que o Forte, obviamente, não tem como eu fazer combos, não tem como eu mostrar muitos detalhes da skin, porque, cara, é só uma arma, só tem como eu mostrar pra vocês, por exemplo, ela atirando, recarregando, a inspeção, não tem muito o que mostrar. Mas eu acho que seja bem interessante pra quem tem dúvidas sobre comprar a skin, comprar o passe, até porque nesse jogo aqui é tudo muito caro, então não dá pra você sair comprando assim à toa, sabe? Você tem que ver se é bonita mesmo, pra você não se arrepender. Eu já me arrependi aqui com umas duas skins que eu comprei, mas, enfim, é bem interessante estar mostrando pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira skin do passe de batalha, que é a skin da escopeta Bucky, Kingdom, é essa skin aqui. A gente tem aí três tipos de skins no passe de batalha, tem as skins Kingdom, tem as skins aqui Couture, e eu acho que são aí uma das mais bonitas do passe, mas, sei lá, cara, eu acho que as skins desse passe estão bem fracas, mas, pelo menos, são bonitas, acho que dá pra usar aí numa boa. E, por último, tem aqui a skin EXE, essa daqui é a que é a mais curta, ela é bem simples, ela tem um estilo bem diferenciado. Então, esses são os tipos aí de skin que a gente tem no passe de batalha. Tá tudo simples, porém bonito, eu espero que no próximo passe seja algo mais interessante. O que eu achei legal desse passe é que tem só 50 escalões, porque é muito difícil de upar, sério, é muito difícil de upar. Vocês podem ver aqui, eu preciso de 7k de XP pra próxima categoria, isso não é muito, tá de boa, mas cada categoria precisa de mais ou menos uns 30k de XP. Você ganha aqui três missões semanais que te dão 30k de XP se você somar tudo, então, é sim, bastante coisa, demora um bom tanto aí pra upar. Mas, enfim, vou tá mostrando aqui pra vocês a skin Kingdom da escopeta Bucky, como eu disse. É uma skin bonita, a escopeta Bucky é uma arma aí que praticamente não tem skins, ela só tem aqui a forma padrão, a Kingdom e tem a galeria. Eu acho essa daqui a mais bonita dela, é uma skin de loja, é a skin, assim, das mais baratas do jogo, ela custa 875 valor anti-point, se eu não me engano. Ela é bem baratinha, eu acho bem de boa tá comprando, é 875. Esse aqui é o preço das skins, assim, mais baratas do jogo, olha aqui a galeria da Phantom. Então, é um preço bem de boa aí, essa daqui dá pra comprar numa boa. E combos, assim, que eu posso fazer aqui são de chaveiros com a skin. Então, pra esse skin aqui, um chaveiro que eu acho que fica muito bonito, pelo menos os que eu tenho, eu não tenho muito chaveiro ainda, porque também é muito difícil liberar. Mas, os que eu tenho, um chaveirinho que eu gostei bastante aqui foi a moeda de Valorant, que é um chaveirinho aí iniciante, todo mundo consegue esse chaveiro no jogo. Então, cara, eu acho que fica bem legal com ela, dá pra usar aí numa boa. E eu vou equipar aqui pra tá mostrando pra vocês. Tem outras opções aqui também, dos que eu tenho, eu usaria esse daqui da Beta, eu acho que também fica bem legal. E o da caixinha, acho que dá pra encaixar numa boa, porque ele é neutro, cara. É bem neutro, bem de boa. E no todo é isso aqui, manos, eu acho que não tem muito mais o que enrolar, o que eu tenho pra mostrar pra vocês agora é lá dentro do jogo. Então, vou puxar lá pro treino pra gente dar uma olhada daquele jeito. Pronto, manos, cheguei aqui. Essa é a skin game. Cara, a skin é bem bonita, eu acho ela simples e bonita. Poderia ser um pouquinho melhor, não sei como, mas poderia. Mas, enfim, é uma skin bem bonita. A escopeta Bucky não é uma arma, assim, que eu curto muito. Ela dá um dano bom se você tiver, tipo, essa distância, assim, do inimigo com a mira na cabeça dele. Então, não é uma arma que eu curto muito jogar. Eu prefiro, por exemplo, se for pra usar outra, uma escopeta, eu prefiro a Jude, que essa daqui, sim, dá um dano legal. Ela tem uma cadência de tiro boa. Já a Bucky é muito demorada pra você dar outro tiro depois do primeiro. Então, não é uma arma aí muito interessante de se usar. Pelo menos pra mim, eu não curto. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês sobre o passe de batalha é que, cara, o passe de batalha, ele tem o preço padrão de todos os jogos. São mil de cash, que custa 30 reais, não é algo caro. Porém, ele não te dá de volta o que você gastou com ele. Isso é zoado, cara. No Fortnite, por exemplo, o passe custa ali 950 V-Bucks e você recebe mais ou menos 1.300 de volta completando o passe. E, nesse caso aqui, você não recebe nada de volta. A única coisa que você vai ganhar são os Radiant Points pra upar suas skins. Mas, cara, não é interessante e não é algo que você vai usar muito. São poucas skins, por enquanto, que usam Radiant Points. Então, é algo bem caro. Eu acho zoado não voltar. Tipo, como eu disse, o preço do passe é um preço muito bom. Mas, se você for levar em consideração que você vai ter que comprar um passe de novo toda temporada, é um pouco zoado. Mas, enfim, bora falar aqui sobre a skin. Então, essa é a skin. Como eu disse, é uma skin aí bem simples. Ela tem ali alguns detalhes em amarelo. A arma fica como se fosse toda de metal ou algo nesse estilo. É bonita, cara. É bonita. Tem outras armas ali que ela fica bem bonita. A que eu mais curti foi a faca. Eu tô muito hypado pra pegar a faca, porque ela parece ser muito interessante. Então, essa daqui é a inspeção da arma. A inspeção não muda independente da skin aí. Ela não vai mudar. As únicas armas, assim, que mudam a inspeção são as facas. Aquelas bem diferenciadas, bem caras. Ela, assim, tem uma inspeção ali um pouquinho diferente. Também não é muita coisa. Então, tá aqui bem legal. E esse é o amuletinho também que eu disse pra vocês que combinava bastante aí com o estilo da skin. Eu acho que fica bem legal porque ele tem esse tipo de LED ali em volta dele. E a skin também tem alguns detalhes ali em amarelo que são acesos. Eu curti, cara. Achei que ficou aí uma combinação bem legal. Então, essa daqui é ela atirando. Não tem muito o que falar sobre também. Deixa eu colocar aqui um bot. Não tem muito o que falar sobre. Olha só. Aqui vocês podem ver o dano dela. Se você não estiver encostado no bot, ela não mata. Mas, cara... É legal. Eu acho legal. Uma skin aí bem legal. Não tem como eu mostrar o reload pra vocês porque não tem como recarregar a arma aqui no jogo. Ela tem munição infinita no treino, no caso. Mas, é basicamente a mesma coisa que a inspeção dela ali. Coloca uma bala ali pelo lado e aí vai colocando outras balas por baixo. Mas, no todo, é isso. Como eu disse pra vocês, aqui não tem muito o que mostrar. É um tipo de vídeo aí bem mais simples. Ele vai ficar mais curtinho. E, resumido, cara. Porque não tem muito o que entrar em detalhes. A gente não tem skin de personagem. Não tem skins de... Sei lá, cara. Outra coisa. No COD, por exemplo, a gente tem skin de relógio. Que você fica vendo ali no braço do boneco. Aqui não tem nada nesse estilo. O máximo que dá pra gente combar aqui é uma skin e um amuletinho. E, nesse caso aqui, eu achei que ficou bem legal. Então, é basicamente isso, mano. Caso esse vídeo vá bem aí em visualizações, eu pretendo postar aí um vídeo de Valorant e um vídeo de Forte por dia. Sempre que eu tiver conteúdo. Tem uma skin aqui no Valorant, eu gravo. Se não tiver, eu não gravo. Porque a loja aqui não funciona da mesma forma que funciona no Forte. Ela é única pra cada um dos jogadores. Se tem um item aqui na minha loja, não significa que ele vai estar na sua loja também. Então, isso é um pouquinho zoado. Porque, por exemplo, eu mostro ali a skin, mas ela não vai estar disponível pra você comprar. Você vai ter que esperar ela vir na loja. Mas, é legal, cara. É um tipo de vídeo aí bem legal. Eu tô gostando até que bastante do jogo. Às vezes eu dou umas tiltadas, mas o jogo tá bem legal. Enfim, é basicamente isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, se você for comprar algum item na loja de itens do Fortnite, que não tem como, usa o meu código, o código MARCONDS, porque, de verdade, você me ajuda demais. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!